Ai de mim, se os judeus tivessem o coração levantado, ao invés de condenar o Mestre Se fossem abraçados, se não negassem o que o conheci trouxe ao seu favor Ai de mim, se o carrasco recusasse a ordem de sua alma Se quesse desistir de quando veio a viver, na volta da paz, não cumpria mais a sua missão Ai de mim, se eu tivesse que levar a Chico andada, se eu tivesse que cumprir Sua pisada Se eu tivesse que morrer naquela cruz Eu não suportaria, carregada de dor de uma multidão Lega o sangue descarrendo pelo chão Meus cegos transpassaram minha mão Eu não suportaria, carregada e pernos perdo pelo dia O amor de quem eu não merecia Resistindo a ser vencido pela dor Sou bravo e eu suporto Ai de mim, se não houver assim nos milagres E ao invés de água eu vou nascer o que vale Se o meu sonho eu sinto ou nasce sangue Se eu te convide-se forte a nossa ponte Ai de mim, se eu tivesse que me tanto de mim Se fosse eu, eu vou nascer o que está assim Ai de mim, se faze as minhas mãos curadas E ao invés de água eu vou nascer o que está assim Ai de mim, se eu tivesse que levar naquela cruz Se eu tivesse que cumprir Sua pisada Se eu tivesse que morrer naquela cruz Eu não suportaria, carregada de dor de uma multidão Lega o sangue descarrendo pelo chão Que eu nos cumpriu e eu não suportaria Eu não suportaria Amarrado em pleno chão do pedia O agrote que da dor não merecia Resistindo a ser vencido pela dor Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o Seu Filho e o Enxerito Para que todo aquele que Ele crê Não perecesse Mas que tivesse vida E vida eterna Que a palavra do louvor é da alma